Olá pessoas, tudo bem? Hoje vamos finalmente dar a resposta à grande conspiração que já estão a ondes a conspirar, conspirar a conspiração, para esconder a verdade polémica sobre quem é que descobriu os assuntos. Realmente. Será que foram os portugueses? Foram, foi outro povo qualquer. Mas antes, não se esqueçam de deixar aqui o vosso gosto e de subscrever. Depois vocês se esquecem se é uma chatice, pousam, vai, faz aí um like. Foi descoberta uma cerâmica com 2.530 anos cá nos Açores. A peça foi encontrada na Ilha Terceira e supostamente é mais uma prova de que houve uma presença humana nos Açores muito antes da descoberta oficial do arquipélago pelos portugueses em 1431. Muito resumidamente, para quem não está por dentro do assunto, o que se passa é que o arquipélago foi descoberto pelos portugueses em 1431, oficialmente. Mas vão sempre aparecendo indícios que já houve outros povos que passaram por cá antes dos portugueses. O que levanta a grande dívida. Afinal, quem é que descobriu mesmo os Açores? Encontraram então uma peça de cerâmica extraída de uma cavidade cilíndrica numa construção megalítica na zona da Grota do Medo, a norte de Angra de Uruísmo, na Terceira, e que foi fabricada há cerca de 2.530 anos. Segundo os autores do artigo científico que revela este artefacto, esta descoberta aponta mais uma vez para a presença nos Açores de uma cultura atlântica da Idade do Bronze e da Idade do Ferre, que ia do Mediterrâneo à Galiza. Para além desta peça, ao longo dos anos foram também descobrindo outras coisas, como por exemplo, o hipotético columbário, identificado na Ribeira dos Bispos, em São Miguel. Também sistemas de rilheiras, que são surcos paralelos no solo rechoso, provocados provavelmente pela passagem continuada de rodas de carros puxados por pessoas ou animais. Cavernas artificiais escavadas no Mundo Brasil, em Angra de Uruísmo, semelhantes a Ipogeus, onde se encontrarão canais e pias para a circulação de água proveniente do mundo, bem como uma piscina para banhos cerimoniais. E na Ilha de Pico, concentram-se dezenas de pirâmides em pedra conhecidas por maroices. Ou seja, tudo isso são indícios de que podem ter existido vários períodos de ocupação cá nos Açores, antes dos portugueses. E provavelmente acabavam para não ficar cá devido às condições naturais, hipicismes, vilcuns, cheias, secas, o que é que seja. Ora bem, ainda agora o que interessa, será que há uma conspiração para esconder quem é que na verdade descobriu os Açores? O que será que acontece se finalmente for revelado que não foram os portugueses os primeiros a passar pelos Açores? Quais são as forças que estão a conspirar para esconder a verdade? E a resposta é... Nada. Nada disso. Ora, eu sou lá um pequeno trecho desta conversa com a doutora Ruto Gregório, que é investigadora na Universidade dos Açores, entre muitas outras coisas, e é também uma pessoa espetacular. Tipo, tipo, está no currículo dela, tipo, tem assim, deutamente nisso, deutamente naquilo, pessoa espetacular, e tem um carinho bem sempre e tudo, é a mesma verdade. Eu sou lá. Mas qual seria a implicação, agora imagina que apareceu um documento que dizia, pá, foram os vikings no século... em 895. Qual era a implicação disso? Acrescentava-se uma linha à história dos Açores. Era para a história dos Açores. Porque nós não descendemos dos vikings. O que somos... Não tem a ver nada com os vikings. O que somos não tem a ver com os fenícios ou com os cartagineses, será que eles passaram por aqui ou não? Não tem nada a ver. A nossa construção, construção humana, porque isto é uma construção humana, inclusivamente de um espaço, esta construção, que somos nós, esta nossa identidade, começou no século XV. Portanto, tudo o resto é uma pré-história. E pode ser uma... Uma curiosidade. Exato. Não é só curiosidade. Às vezes eu digo aos meus alunos, é mais importante para a história dos vikings provarem que avistaram os Açores do que para a história dos Açores. Ou seja, as pessoas gostam muito de dizer que há uma conspiração estão a tentar esconder quem que realmente descobriu os Açores. Não querem que se saiba que não foram os portugueses, porque isso mudava a história. Não mudava nada. Porque a história dos Açores só começa a partir do momento em que a descoberta oficial é feita pelos portugueses. Se a gente descobrisse e ficasse mesmo provado que passaram por cá outros povos antes dos portugueses, isso era tão simples como acrescentar uma lenha a dizer assim os portugueses descobriram o arquipélago em 1431, vírgula, mas antes disso os fenícios passaram por cá uma vez. Por exemplo, será mais importante para a história dos vikings para eles saberem que os vikings também passaram por aqui, ou que tinham outras rotas, ou o que é que seja, do que propriamente seria importante para a nossa história saber que em 840 os vikings uma vez passaram por cá e fizeram xixi e foram-se embora. Não muda nada da nossa história, ok? Não há conspiração nenhuma e é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham ficado esclarecido, qualquer dúvida escrevam para dúvidas arroba mail que nem existe .com ok? E não se esqueçam de deixar o vosso gosto e de likes e subscrever. Até à próxima, tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri